Mais som, mais som, mais som, mais som, mais som, mais som. Agora com vocês, eu, Sérgio Brosma e Paceia. Hoje com grande repercussão com o baixinho Romário. Fala, Romário. Aqui, parceiro. Estou falando aqui para essa câmera aqui. Olha, de verdade, eu quero avisar que quando eu jogava com a Amarelinha, eu tinha muito patrocinador, então eu ganhava bem. Mas hoje em dia eu não uso patrocinador, mas estamos juntos aí. Quero avisar também que eu quase, quase não consigo falar, me emocionar do que eu estou, mas graças a Deus ganhei uma copa. Estamos juntos. Mais som, mais som, mais som, mais som com vocês. Daqui a pouco, nós vamos trazer também no Altas Hora e também com vocês, grande repercussão, mesmo já, já, daqui a pouco. Eu quero me evitar um tempo, volta já.